Cruzeiro 3, Corinthians 0, ontem no Mineirão, mais de 55 mil pessoas compareceram ao gigante da Pampulha. A torcida do Cruzeiro realmente é maluca, né? Aí o Barreal, quem diria, pô? Quem diria? Isso aí foi com dois minutos de jogo. Quem diria que o Barreal seria melhor que o Ramiro no meio, né? Só aí o Matheus Pereira joga pouco, né? Deu um cortinho, já matou o zagueiro, deu um tapa na frente, golaço, bola cruzada. Sabe, pô, quem diria que o Barreal jogaria melhor, né, sou? É um negócio, assim, incrível, né, sou? Só mesmo o Seabra que não via isso. E o pessoal acha que a gente tá cornetando o Seabra. Nós não estamos cornetando o Seabra. A gente só quer que ele esqueça as convicções bestas dele. Aí o gol impedido do Corinthians. Como diz o Fuscalde, né? O cérebro é um trem muito louco, né? O cérebro fica tão doido que o Corinthians quer que aquilo não seja impedimento. É, o pouco impedimento é impedimento também, né? É, não, só tava dois centímetros. Tava impedido, irmão. Tava impedido do mesmo jeito. Aí o Barreal, quem diria, pô, pô, que o Barreal, né, sou? Seria um jogador mais, né, teria mais força ali no meio de campo que o Ramiro. Quem diria? Não é isso mesmo? O Arthur Gomes. O que você achou do Arthur Gomes, pô, pô? Por incrível que pareça, fez uma partida ok. Ele acaba tendo um gol, né, também, que foi feito e foi anulado corretamente, obviamente. Mas é aquela coisa, né, gente? Quando um time tá jogando bem e o time, ele, de fato, ontem joga bem, você potencializa jogadores que não têm uma capacidade técnica tão elevada. Então, assim, você vê que ontem o Arthur Gomes foi bem importante, tanto defendendo quanto atacando. Ele fez uma boa recomposição. O Gabriel Veron, ele participa do primeiro lance e depois ele continua. e isso dá confiança pra que ele apareça mais na área. E é isso que a gente cobra do Seabra desde sempre, né, que o time que ele escalasse fosse o melhor tecnicamente. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente pode esperar desse Cruzeiro. A gente sabe que, quando ele joga com os melhores tecnicamente que ele tem disponível, o time, ele rende acima do esperado. Ontem eu até discuti muito isso com alguns torcedores do Twitter, porque, assim, eu acho até que existe, sim, uma cobrança sobre o Seabra que ela é muito maior do que deveria. E, ao mesmo tempo, eu acho que a galera também subestima muito esse elenco. Eu acho que há uma pressão muito grande em cima desse elenco. Muita gente vê esse elenco como insuficiente, o time é ruim, o time... Não, eu acredito que o Cruzeiro tem um elenco pra estar na parte de cima da tabela. Não vai brigar por título, não vai brigar pelo G4, mas pra estar ali brigando entre o G6 e batendo de frente com equipes que hoje estão naquela faixa da tabela, eu acho que é pra isso que esse elenco, inclusive, foi montado. Tem boas peças titulares, tem bons valores de base, algumas peças suplentes que acabam podendo ser úteis em alguns jogos. O problema é que o Seabra, ele vinha insistindo com coisas que já se provaram não dar certo. Não é que são jogadores, ah, nossa, esse cara é o grande problema, não. O problema é que a gente já viu que escalar Ramiro e Lucas Silva lado a lado não dá certo. Esse é um grande problema, por exemplo. E, além disso, outros vários pontos que o Seabra também está começando a mudar essas convicções e com isso ele vai ganhando, com essas vitórias, ele vai ganhando mais respiro e vai deixando também até o time mais à vontade. Samuel, buenos dias, querido! Que isso! Tudo bem, né, galera? Prazer estar aqui. O homem acordou mais ou menos por agora, tá bom? Bom dia, galera, bom dia! Não, acordei. Acordei a 8h30, rapaz. Samu, que o jogo ontem, né, senhor? Quem diria, né, que você colocando ali o nobre Barreal ali no meio, teria mais velocidade, né, mais dinamismo no meio campo, né, senhor? É um negócio muito louco, né, Samu? Pois é, dando uma chance para o Vidal ali como zagueiro, né? Eu estava acompanhando aí o Pouco falando, é fazer o simples, né? Eu também acho que o Cruzeiro tem bons valores, o elenco tem boas peças e que está entregando o que foi planejado, né? O elenco aí é o mesmo que estava com a gestão do Ronaldo. Claro que agora tem aquele incremento que é você contratar ótimos jogadores e isso eleva ali o ânimo de todo mundo, né? Para brigar na parte de cima, para colocar o Cruzeiro de volta a uma Copa Libertadores em 2025. Mas o Seabra, ele vinha sendo teimoso, né, em algumas situações. O Barreal não pode ser reserva nesse time do Cruzeiro, em hipótese alguma. Ontem ele colocou o Vidalba, que fez uma ótima partida como zagueiro e mostrando que se precisar, pode jogar o João Marcelo para o outro lado. É melhor do que o Neres. Então, essas insistências vão trazendo uma pressão desnecessária. E precisou perder o jogo como perdeu para o Criciúma, que vai brigar na parte de baixo. Ontem perdeu para o Vitória, né, lá em Salvador, tudo bem que é fora de casa. Mas precisou acontecer isso para o Seabra dar uma chacoalhada. E claro que ontem teve a volta do Willian, que é muito importante, né, na lateral direita. Ao contrário da esquerda, o Cruzeiro não tem duas ótimas opções, né, para a direita. É só o Willian e mais ninguém. Então, algumas coisas que o Seabra vem fazendo, ele alterou ontem e deu mais do que certo. O Cruzeiro conseguiu pressionar o Corinthians por várias vezes. Depois ali até naquele momento em que o Corinthians fez o gol, o Cruzeiro estava um pouco pior na partida. Mas é porque tinha colocado um ritmo muito forte, né. Então, foi uma atuação para voltar a confiança de todo mundo. Claro que o Cruzeiro precisa colocar isso agora fora de casa também. Mas esse elenco, fazendo o básico, jogando realmente quem está melhor, o Cruzeiro vai sim pontuar ainda mais. E principalmente agora que vai ter aí os reforços à disposição a partir de sábado, alguns deles. Ô, Samuca, está ficando bem hoje, né, meu filho? Parabéns para você, viu? Tudo de bom, saúde, viu? Mais sucesso, parabéns para você, viu, velho? Trinta e nove? Meu Deus, trinta e nove. E os cabelos nascendo em vez de caindo. É, beijo, está vendo? Essa é a mágica da tecnologia. É. Parabéns, Samuca, tudo de bom, viu? Valeu, Cruzeiro melhorando agora, aí não vou preocupar com isso, né, velho? Ô, Samuca, eu acho que a gente também tem que levantar um ponto importante nessa questão de como o Seabra tem algumas convicções que ele às vezes precisa de rever. É a própria ausência do Palácio no time, né? Ele chega e elogia o Palácio, dá uma chance para o cara titular, fala de métricas e no jogo seguinte o cara não serve nem para estar entre os relacionados. Porque ele sabe que não dá naquela situação, naquele contexto, não dá para contar com um cara que até agora não apresentou futebol para sequer brigar para estar ali, né? Está, inclusive, tirando espaço de jogadores de outras posições, até mais à frente que o Cruzeiro precisa. Eu acho que a gente precisa analisar muito esses passos, porque tem muita gente boa pedindo passagem, né? O Vitinho está pedindo passagem, a gente acredita, né? E aí é uma coisa que vem da gente, mas que o Japa está pedindo passagem, embora nem tenha sido relacionado. São coisas que o Seabra precisa analisar melhor, né? Exatamente. Não dá para o cara ser titular num jogo e no outro, ele está fora do banco. Ele foi a primeira opção para começar. E eu não acho que o Palácio foi o responsável pela derrota do Cruzeiro lá em Criciúma, mas é o Palácio, né? Não consegue entregar até hoje, não conseguiu entregar nada de positivo ali quando ele atuou. Então, não adianta o PUC, Luiz e Genta, né? Foi até a pergunta que eu fiz ontem para o Seabra. Aí muita gente falou, ah, o Samara está pegando no pé. Não é, porque você pode chegar numa coletiva e falar, as métricas do Neres, as métricas do Palácio, a gente está vendo o jogo. O jogo mostra muito mais e mostra para a imprensa e também para o torcedor, né? Está todo mundo vendo. Você tentar brigar com aquilo que todo mundo está acompanhando, né? Não vai ser o melhor caminho, sabe? É reconhecer, mudar a rota, como ele mudou e foi importante. E tem outro ponto. O Barreal atuando ali por dentro, isso é mérito do Seabra. O Nico, em momento algum, considerou isso e todo mundo pensava em o Barreal atuando como um ala pela esquerda ou um ponto ali pela esquerda também. O Seabra trouxe o jogador por dentro e isso tem dado certo. E ele acabou insistindo ali com aquela trinca de volantes que não consegue a intensidade que o jogo de futebol hoje precisa. Olha só, como tem o Barreal ontem, o Lucas Romero voltando a jogar muito bem, o jogo do Lucas Silva ontem, muito melhor do que ele. Neste ano, talvez tenha sido o melhor dele aqui no Cruzeiro. mais dinâmico, sem prender tanto a bola, ajudando também a marcar, porque você tem mais gente para elaborar ali. Não sobrecarrega, né, Samuca? Você não arrebenta com o Romero e o Lucas, se ele tiver que ficar correndo o tempo todo atrás, ele não vai conseguir. É fato, ele não tem condição de fazer isso. Inclusive, coloca para nós aí a sua pergunta que nós separamos aqui. A resposta do Seabra para a pergunta do Samuel aí, Thiagão. Coloca para nós o Seabra aí. A atuação deles foi muito positiva. Entendo que eles têm, com o tempo de processo e de treinamento que já está acontecendo, eles já estão bastante familiarizados com as rotinas de movimento que a gente tem que fazer. Além das questões aí dos movimentos gerais, o Álvaro também foi muito importante e rápido nas transições defensivas e ofensivas. Acho que é interessante, nesse sentido, a atuação dele. E também é um jogador que tem como qualidade essa definição, essa batida de fora muito forte, né? Então, ele também foi feliz nesse momento. Então, os jogadores têm características distintas e essas características deles, eles conseguiram colocar em jogo. Vídia é um zagueiro canhoto e ele aporta, nesse sentido, a distribuição de perna esquerda para a gente. Que todos os outros jogadores que nós temos para a posição, quando jogam ali, são construtores de perna direita. E isso favorece um pouco a construção e o fluxo pelo lado esquerdo. E é um jogador de abordagem agressiva, realmente de encurtar. E foi importante nesse sentido no jogo de hoje. Teve leituras de correr linha, de fazer cobertura na linha lateral. Ficamos satisfeitos. Entrou na equipe, se preparou, demorou um pouco mais, foi entrando pontualmente. E quando entrou, conseguiu ter um desempenho positivo, com mérito e com dedicação. É um jogador que era mais habituado, e não só recentemente, mas a carreira toda, a marcação individual. A lógica e princípios de defesa individual. E que tem conseguido se adaptar e dar uma resposta em relação àquilo que a gente pretende. Então, isso é muito importante. Acho que isso é fruto do trabalho dele, é fruto do trabalho da comissão técnica. E isso enriquece as nossas possibilidades coletivas e estratégicas para os jogos seguintes. É, tipo assim, é igual o Sabuca falou, né? Foi mal, estava doidão, por isso que eu não usei eles antes. Mas ali ele falou, falou, mas no fim, né? Olha, os caras são bons. Eu espero que para as próximas partidas, o Sabuca continue achando isso aí que ele falou, né? Exato. Se precisar, vai ter o João Marcelo de volta. Mas quando precisar, o Vidialba ali está à frente, né? Na disputa. Tem que virar de lado, isso e aquilo. Tanto que quando o Nery saiu lá no Maracanã, o João Marcelo foi para a direita, né? Porque entrou o Vidialba. Então, é só fazer o básico que vai dar muito certo. E principalmente agora, o Gento, o Cruzeiro ganhando essas peças aí já a partir de sábado. É uma tendência de crescimento ainda maior, né? Você vai olhar para o banco ali, o que não começar como titular, você vai ter para jogar 30, um tempo, o que seja. Porque o Cruzeiro trouxe bons valores nesta janela, né? E tem tudo aí para realmente brigar por uma vaga na Copa Libertadores, para voltar à competição mais importante do continente em 2025. Sim.